Olá pessoal, hoje vamos falar sobre ciclo de trabalho. Para falar sobre ciclo de trabalho, eu trouxe dois equipamentos aqui para a gente conhecer. O primeiro é a PowerMax 2001, é uma máquina que vai até 230 amperes para a soldagem dos processos eletrodo revestido TIG. E a outra Max 240, ela vai até 200 amperes, também para a soldagem dos processos eletrodo revestido TIG. Bom pessoal, a primeira visualmente que a gente percebe nos equipamentos, o PowerMax 2001 é um equipamento mais robusto para um trabalho mais pesado. Ela já é uma máquina que já tem um grande porte, ela pesa 20 kg, O sistema de ligação dela é trifásico, funciona em 220, 380 e 440. Eu gosto de citar também os cabos, tá pessoal? O cabo de 50 milímetros, você já vê que é um porta eletrodo que ele já tem uma capacidade maior de trabalho, tá? E aqui a gente tem a outra Max 240, que ela vai até 200 amperes. Já é uma máquina menor, mais portátil, ela pesa cerca de 7 kg, tá? Bem tranquilo para você estar carregando ela. A gente pode ver aqui, os cabos são de 16 milímetros, menor que a da PowerMax 2001, tá? O porta eletrodo, também a gente pode perceber que é bem menor que a da PowerMax 2001. E as máquinas, pessoal, elas têm pouca diferença de corrente. A PowerMax 2001, ela vai até 230 amperes, e a outra Max 200, até 200 amperes. Mas qual que é a diferença tão grande entre elas? É isso que eu vou explicar para vocês agora, que é o ciclo de trabalho, ok? Bom, pessoal, para falar do ciclo de trabalho, a gente vai citar a norma de aplicação, que é a IEC 60974-1. É uma norma europeia, também existe uma norma americana. No Brasil não existe norma para fabricante exclusivo de equipamento de solda, tá? A primeira coisa, pessoal, o ciclo de trabalho, ele é sempre medido num tempo de 10 minutos, tá? Todos os equipamentos da linha da Eutetic tem uma etiqueta colada em algum lugar de equipamento, demonstrando qual que é o ciclo de trabalho da máquina, independente do processo. Se for TIG, eletrodo revestido, processo MIG-MAG, tá? Então, a gente vai usar como exemplo aqui a Ultramat 240, né? Ela tem, ela atinge 200 amperes mais 40%. O que seria, pessoal? 40% dentro de um tempo em 10 minutos. Então, seria aqui, ó. Você solda 4 minutos e mantém a máquina em repouso por 6 minutos, tá? O pessoal vai falar aí, velho, então a máquina é fraca. Pessoal, não é que a máquina é fraca, depende muito do trabalho que você vai realizar. O cara usa eletrodo lá de 2,5, de 3,2, tá? Ele não vai usar uma corrente no máximo. Uma hora ou outra que ele vai usar uma corrente mais alta, tá? E ainda tem 163 amperes a 60%, né? Dentro do ciclo de 10 minutos, seria soldando 6 minutos e a máquina fica em repouso por 4 minutos, tá? Lembrando, pessoal, que no processo de eletrodo revestido, a gente não vai conseguir fazer uma solda de 10 minutos, né? Porque tem o tamanho do eletrodo. Então, você gastou lá um eletrodo, você tem o tempo de troca do eletrodo, você tem que bater a escória, retirar a escória, né? Do eletrodo. Então, tudo isso também conta como tempo de repouso, tá? E, por último, aqui, né, pessoal, tem 126 amperes a 100%, tá? Então, quer dizer, se eu tiver com a Ultramax 240, abaixo de 126 amperes, você pode soldar contínuo, sem interrupção. Então, pessoal, essa aqui é a diferença entre os dois equipamentos. Na Ultramax 240, 200 amperes a 40%. Já na Powermax 2001, 200 amperes a 100%. Significa que ela suporta um tempo de trabalho maior do que a Ultramax 240. Então, você pode soldar com eletrodo de 5mm, por exemplo, na Powermax 2001. O que a gente já não sugeria na Ultramax 240, tá? E aí tem várias coisas que acontecem, né, pessoal? E se você ultrapassar o ciclo de trabalho? Tá errado? O que vai acontecer? Nossos equipamentos, pessoal, eles têm um LED lá de temperatura, né, indicando que a máquina ultrapassou o ciclo de trabalho. Se esse LED acendeu, pessoal, não desliga a máquina, não tenta continuar soldando com a máquina, tá? Você tem que aguardar, por quê? A máquina vai fazer a ventilação, retirar o ar quente que está dentro dela e para ela voltar aí ao trabalho. Você fala, mas eu estou fazendo uma solda pesada e toda hora fica acendendo o LED de temperatura. Então, quer dizer que essa máquina não está bem dimensionada para o trabalho que você está realizando. Você deve adquirir uma máquina aí de maior capacidade, tá? Também, né, pessoal, se você ficar abusando muito do equipamento, toda hora ultrapassando o ciclo de trabalho, você pode vir a danificar o equipamento aí e até perder alguns componentes aí de equipamentos eletrônicos dentro do equipamento, tá? Lembrando também, pessoal, que não é só os equipamentos que têm ciclo de trabalho. O porte eletrodo, a tocha, a MIGMAG, tudo isso tem ciclo de trabalho. Então, às vezes acontece, a pessoa compra um equipamento e depois compra um outro cabo de reposição, e o cabo é de uma bitola menor, por exemplo. A pessoa fala, ah, esse cabo não presta, porque ele está esquentando muito. Então, o cabo que vem original na máquina, ele é próprio para suportar o ciclo de trabalho na máquina. Então, se você pega um cabo mais fino, por exemplo, pode ser que ele venha a aquecer muito, ou acontece na tocha MIGMAG também. O cara tem uma tocha MIGMAG para uma solda de 500 amperes. Aí ele pega uma menor, uma mais leve, né, para 300 amperes, e a tocha não vai suportar o ciclo de trabalho, tá? Beleza, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí sobre ciclo de trabalho, tá? Esse é um assunto que muitos soldadores aí me questionam, apresentam as dúvidas, tá? Se tiver outras dúvidas aí, podem escrever na área de comentários aí que você está respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o like e se inscrever aí no canal para estar recebendo mais dicas de soldagem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto